Hotelaria Digital, dica número 32, Germán Olano. Essa é uma dica de aprendizado. Hoje estou gostando de Santiago do Chile, estou aqui no Barulhos e eu fui na conferência da Hostel World. Fundamentalmente é muito importante você participar dessas reuniões, desses meetings da hotelaria, desses meetings do seu nicho. Por quê? Porque aí você vê todas as tendências de mercado, você vê toda a inovação que vai vir no mercado, você vê todas as ofertas que tem no mercado, tem um monte de tendências que você consegue ver e implementar no seu negócio. E mais que tudo também a dica do networking. É muito importante sempre fazer networking em todo esse tipo de reuniões. Então fica a dica, participe das férias e siga a tendência. 367 dicas para você, uma por dia durante o ano inteiro.